Tem meia, 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 meia Aí tomou hein mano Peguei Mano do céu, que cara gigante isso, deu medo CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG você ganha 50% de bônus E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de 6 mil reais Link do formulário na descrição Já pensou em jogar um competitivo no CSGO só que todo mundo é gigante? Então, cerca de duas semanas atrás eu trouxe para vocês a Mirage Gigante onde todo mundo parece ser pequenininho Hoje é o contrário, é uma Dust pequenininha onde todo mundo parece ser gigante O vídeo tá muito engraçado, tá muito legal Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual o próximo mapa maluco que você quer que eu traga Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Pachurum337 E aí, o que é isso? Nós estamos gigantes ou a Dust que tá pequena? Não sei Aí começou, primeira dúvida O mapa é pequeno ou nós somos gigantes? O que você acha, Caio? Eu acho que a gente tá gigantão Paulinho? Gigante É quem? Por último, menos importante, Polex Eu já tomei, Rian, eu acho que a gente tá num mapa pequeno, velho Tá, mano Nossa Olha o tamanho da cabeça do mano, velho Tá ficando doido, dá nem pra ficar escondido Tá, tá suave, calma Bom bem minha, bom bem minha, bom bem minha, bom bem minha Peguei a FK Peguei a FK Varanda, varanda Sua esquerda Olha a sequência que vem a varanda que faz tudo Por essa ele não imagina Um V1 Por essa ele não imagina não Ai meu pai Mano, vocês não tem ideia de como eu consegui pular pra varanda de forma rápida, mano, sério Aproveita a responha e sobe aí ó, pela caixa na varanda Tem como? Tem, deve ter, certeza Vai um B lá então, vai um B lá Ah, não tem nem a falta Não tem nem a falta Mano, que que é isso que eu tô vendo, velho Eu vou bangar fundo, banguei fundo Paguei também, dá cara lá, Ria Não tem ninguém fundo não, não tem bunker Tem um, dois bunker, dois bunker, mais um bunker Tio, eu sei que o mapa é pequeno Porque o nome do mapa é Mini Dust 2 Só que a impressão que dá é que tá todo mundo gigante, tá ligado? Não dá a impressão que o mapa é pequeno Dá a impressão que todo mundo é gigante Ó, eu tô com respawn fundo, mano Me dá uma AWP Paguei, nossa Cravei fundo Boa, boa Dá um spray control aí, papai É isso Easy Eles não tão preparados pro nosso tamanho A gente é grande demais pra eles Essa foi a paga Vou bangar uma Essa bang voltou Meu Deus, bateu na placa Vamos aqui mesmo, Caio Vamos? Bora Mano do céu Pra direita, pra direita Ai, calma Tomou no pé, tomou no pé, eu acho Eu falei que tomou no pé, mano Tem fundo, Caio Peguei B, peguei B Estou na base dos caras, mano Peguei um Mais varanda, eu acho Meio, 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 meio Tá na caixa Tá na caixa Tem meio Tá não, não faço ideia Morreu? Tá marcando fundo, lá em cima da caixa Caraca, olha o tamanho do bicho, mano Calma, calma Eu tô aqui rio Ai, papai No máximo que strafa pra mim São três vezes Sem zera Será que é mais fácil do CT ou TR? Eu acho que é TR Também acho que é mais fácil do CT Vou fazer uma jogada da mais lisa agora Peguei o meio Banguei aqui Tem babo muito escuro, rapaziada Eu te vi, papai Não vai aí, mano Tem um aqui, mano Peguei Peguei Tá aqui na base Vou dar um tap Tomei um tap Mas tá lá Eu vou abrindo aqui, mano Tem meio Tem meio Meio, meio já entrou Aí tomou, hein, mano Peguei um Mano do céu Que cara gigante Isso deu medo What the fuck Oh, dá medo de jogar, né, mano Os cara é grande demais, véi Vamos ganhar esse eco aí Pode aí que eu tô sem colete, confia Deixa o meio Vai dois B e dois A Eu vou pegar um das Zeus aqui Vai passar varanda Se pagar isso Estão tentando me varar Eu posso pegar o do meio antes? Pode Acho que tem dois aqui no fundo Do meio Boa Fogou muito É, é um fundo Dá pra ganhar isso no PIN Confio em você Eu também confio no PIN Eu não confio não Mas eu vou mandar uma mensagem de apoio Pra ele ficar Motivado Olha Rapaziada, só lembrando Faltam poucos dias Pra iniciar As minhas live streams Lá naquele site Que eu não posso falar o nome Tá ligado? Aquele site que é o Então, mano Me segue lá Lá vai ter, mano Faca Todos os dias Sendo sorteadas Vai, eu vou puxar a varanda aqui, mano Tô nem aí Tá na base Ó o Pulo do Gigante Vou Tá aí, tá aí Deixa o que for Quê? Eu jurei que ele já tinha morrido, mano Jurei por tudo Eu tinha certeza absoluta Que era só eu pegar a Alpenzinha Que tava no chão Porque o round tava ganho, mano Burrice Tem CT, tem CT Vai, tem CT ali, ó Tá com papo Bomba é o do pai Bomba é o do pai Tem um base aqui Que eu tenho certeza Será? Não sei Ele é gigante Gigante no escuro baixo Ele apareceu muito rápido, mano Calma, varada Passou, passou Cachigoda Tá bem, tá bem Ai, gente Um V1, Rian Um V1 Mostra seu valor agora, amigão Você é gigante Nice Mano, quando é assim Você tem que jogar Tá ligado? Eu sou gigante literalmente O corpo gigante também Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Root vai nada, Robots Root fundo Quer surpreender? Mano, eu vou fazer a varada Mas não precisa nem dar pé Porque, mano Eu vou fazer a movimentação do polex Tá ligado? Boa Ah, perfeito Se eu sou gigante Eu vou ter pé pra quê? Fundo, fundo, Rian Fundo de AK roxando maluco Fundo de AK roxando maluco Eu acho o cara Volta fundo Volta fundo Fundo de AK roxando maluco 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 Ah, eu vou derrubar É, confia, né, pai? Os dois escuros Os dois escuros os dois escuros Aí eu tomei. Era só questão de tempo, era só atirar a cara, mas eu fui confiante. Cara, eu acho que eu vou tentar fazer um rush fundo. Aqui, ó. Eu vou rushar lá no fundo de uma forma diferenciada. Caramba, meu Deus. Tomou spray com ele. Saca, cara. Fui em casa, fui em casa. Fui em casa, fui em casa. Manda que o pai tá com, mano, manda que o pai tá com muita vida. Que isso, velho? What the fuck? Pode ter em qualquer lugar, rapaziada. Até pro meio. Aí, eu tenho que ter um problema grande, hein? Ó. Aí, ferrou. É bem. Tinha o meio. Eu sabia que tinha o meio. Sabia, mas eu jurei que eram os 2D. Só que o meu sexto sentido disse. Tá aí perto ainda, pô, Alex. Passou pra direita. Não é possível. O cara voltou da B pra fazer essa movimentação de... Boa, Alex. Aí deu aula, pai. Aí deu aula. Mas, mano, o cara, ele saiu da B que tava dominada pra fazer uma volta meio desnecessária. Eu não entendi. Rapaziada, ó. Presta atenção, mano. Eu quero um rush B eletrizante e bangante. Eu vou dar uma marotada aqui na base. Não sei se eu consigo com esse tamanho, tá ligado? Mas eu vou tentar dar uma marotada ali no fundo. Olha o escuro baixo, cara. Olha o escuro baixo. Eu vou fazer a perfeita aqui. Ai, ó. Rushou meio, rushou meio. Tem um rushado meio e um rushado fundo. Pode ver. Rusha pra baixo. Tá com medo, pô? Tem meio, tem meio. Não importa aí. Tá aqui, tá aqui. Isso aqui é ajuda. Ajuda. Mano. Oi, Snoopim. Você é Bater, hein, mano? Pariu, maluco. Que cara medroso, rapaziada. Gosto muito dele. Sei que ele acompanha o canal. Tá sempre aqui no servidor presente. Mas é Bater. Rusha, mano. Sem medo, pai. Ninguém liga. Ninguém fica com alguém que é ruim. Não sabe jogar. Até porque eu sou ruim, não sei jogar. Mas não pode ter medo. Vai pra cima, mano. Não abre. Eu vou bangar. Eu vou bangar. Coloquei. Joguei. Peguei a tecnais. Nossa. Calma de tep. Baixa escuro, ó. Tem meio, tem meio. Toma, meia quatro, toma, meia quatro. Eu não tenho colete, não. Eu tô com muita. Mexa. Rushou baixo, baixo. Aí, varanda. Rushou, escuro baixo, varanda. Galera, o shift do rin atravou. Nossa. Mano. Rapaziada, eu sei que eu tô gigante, mano. Se eu quero fazer uma parada aqui na B, tá ligado? Vou fazer um rush de P90, tá ligado? Uma coisa que, mano, eu fazia no Prata uns três anos atrás. O Paulo fazia até hoje. Mas que, tá ligado? Não tem problema nenhum. Que é muito gostoso, mano. Tá ligado? É sempre muito bom. Vou bangar aí. Calma. Bangar aí. Esse Snoopy é bom demais, acho. Sim, joga bem. Dois escuro baixo, eu acho, hein? Ai, P90 é boa. Plex, é seu, mano. Até pedi esse jeito. Aí dá pra ver sua cabeça, tá? Sim, você é gigante. Global. Global. Mostra o level 20 que tem dentro de você. É, então toma. Canal do Plex na descrição pra vocês darem um dislike no último vídeo e escararem aí o Imbot que esse cara usa, tá ligado? Na cara dura. Brincadeira, mano. Tamo junto, valeu. Se vocês querem mais vídeos como esse, ó, eu já trouxe a Mireide, que é gigante, parece que todo mundo é pequenininho. Agora é a Dust, que é pequenininha e parece que todo mundo é gigante. Like, se inscreva no canal e é nóis, rapaziada. Tamo junto, valeu. Já ficamos por aqui. Valeu, Caio. Valeu, Paulinho. Valeu, Plex. Eu tô reagindo por aqui até o próximo vídeo do Cl adequate 1, 3, 3, 7, 5, no paine. Legendas por TIAGO ANDERSON